E aí, galerinha, beleza? Eu sou Michel de Biologia, estamos aqui para a nossa primeira aula de Genética Clássica, ou Mendeliana, onde nós veremos como os trabalhos do monge austríaco Gregor Mendel permitiram que em pleno século XIX fosse postulada uma ideia, uma teoria científica, hoje conhecida como Primeira e Segunda Lei de Mendel, mostrando as características de um ser, que nós vamos chamar agora de fenótipos, como o lóbulo da orelha, a cor do cabelo, a inserção do cabelo, presença ou ausência de sardas, capacidade de enrolar ou não enrolar a língua, foram transmitidas de pai para filho. As características de um ser, nós vamos chamar de características fenotípicas, a cor do cabelo, a cor do olho, o tipo sanguíneo, a personalidade, a inteligência, a densidade óssea, todas essas características são herdáveis, são transmitidas de uma geração para outra, mas qual o mecanismo que permite a compreensão dessa transmissão? Nós veremos que o trabalho de Mendel com as ervilhas de cheiro, isum, sativum, permitiu agora que conhecêssemos qual é o mecanismo de herança, bem antes de estudarmos a composição dos cromossomos. Veremos então que no século XX, nós, com o conhecimento do trabalho dos cromossomos e o conhecimento mendeliano, nós temos a chamada teoria cromossômica da herança, que combinou todos esses aspectos. Perfeito. Então, vamos definir o que a gente está estudando antes de mais nada. Se isso aqui é uma aula de genética, eu tenho que definir esse conceito. O que é genética dentro da biologia? Existem vários ramos dentro da biologia. A zoologia, estudo dos animais, a botânica, estudo dos vegetais, ecologia, estudo do ambiente, genética, gene, prefixo gene, vem do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que fala metaforicamente sobre a origem. O genético estuda a origem das características, como as características são determinadas e como elas são passadas para os descendentes. Então, eu quero responder isso. Como ocorre a herança, a transmissão de características, que a partir de agora nós vamos chamar de fenótipos, de uma geração para outra, de pai para filho. Vamos chamar os pais agora de geração parental e os filhos de geração filial. Então, vocês podem ver aqui, à direita, famílias, pai, mãe e descendente. Vocês observam que eles têm muita coisa em comum, mas também têm algumas coisas diferentes. Então, não é uma cópia exata. O filho não é um xerox exato, só do pai ou só da mãe. Existe uma mistura. E, muitas vezes, características que não aparecem nos pais se manifestam nos filhos. Como se dá esse mecanismo? É isso que a gente vai tentar explicar. Nós vamos dividir a genética, a genética clássica, descrita inicialmente por Mendel, que é nosso objeto de estudo na aula de hoje, e a genética moderna, ou genética molecular, que estuda o comportamento dos ácidos nucleicos, já que sabemos hoje que os fatores descritos por Mendel, na verdade, são segmentos, pedaços de DNA que codificam proteínas. E as proteínas determinam os fenóticos. Mas, agora, vamos pegar apenas os trabalhos clássicos de Mendel. Ora, quem foi Gregor Mendel? Mendel foi um monge austríaco que, no meio do século XIX, como diretor de um monastério, ele tinha observação da natureza e queria explicar cientificamente como as características eram passadas de pai para filho. Ele se questionava. Por que essa característica passou? Por que a outra não passou? Ora, ele precisava, então, com todo respeito a Renato Russo, de pais e filhos. De pais que cruzassem de maneira controlada e de descendentes, agora, que ele pudesse analisar. Então, ele fez, postulou um experimento cruzando organismos de campada. Para isso, ele usou as famosas ervilhas de Mendel, ou ervilhas de cheiro, nome científico, pisum sativum, para estudar a transmissão de característica entre gerações. Por que ele escolheu ervilha, Michel? Porque ele gostava de ervilha? Porque ele era fã de sopa de ervilha? Não. Por quê? As ervilhas germinavam rapidamente e já permitiam que os indivíduos pudessem ser observados. Rapidamente, facilmente, você cruzava grande número de descendentes agora e tinha uma geração com grandes descendentes agora, uma geração numerosa, para poder avaliar os marcantes, é que ele tinha sete fenótipos bem evidentes de fácil análise. É fácil trabalhar com a ervilha de cheiro. Ele podia avaliar a altura da planta, a posição da flor, a cor da flor, a cor da vagem, a forma da vagem, a cor da semente e a forma da semente. Mendel trabalhou com sete caracteres ao mesmo tempo. Nós não temos tanto tempo assim, nós não somos monges agora. Então, nós vamos pegar uma dessas para falar sobre o mecanismo de herança que ele postulou. Nós vamos pegar o mais famoso, que é a cor da semente. Observando as ervilhas da natureza, Mendel viu. Posso ter planta que produz ervilha de casca amarela, posso ter planta que produz ervilha de casca esverdeada. E aí, como essas características fenotipas de pai para filho? Então, ele postulou um receito para explicar isso. Ele pegou plantas puras, plantas que ele sabia que só tinham receita para amarelo e receita para verde. Em algum lugar da planta deve ter uma receita, um fator que determina a característica. Ele chamou isso de fator, hoje nós chamamos de gene. Ele não sabia o que era DNA, mas hoje a gente sabe que o que ele chamou de fator era um segmento de DNA, uma cadeia de nucleotídeos que codificava uma proteína. Então, nós devíamos ter uma receita para amarelo. Mendel tinha como controlar os cruzamentos, que ele fazia os cruzamentos. Ele levava, vocês podem ver aqui, ele levava o pólen da planta para outra, da parte masculina de uma flor para a feminina, como um pincel. Então, ele sabia, estou cruzando a planta do vaso 13 com a planta do vaso 47. Ele tinha controle da geração parental, sabia exatamente quem que ele estava cruzando. E aí, ele tinha certeza. Estou cruzando planta com essa característica, com essa? Eu sei agora o que pode aparecer nos descendentes. Perfeito. Ele tinha grande número de descendentes por geração, cada vagem tinha 5, você tinha mais de 20 vagens por planta. Isso quer dizer que você tinha cada planta, agora, tendo dezenas de descendentes que podiam ser avaliados. Maravilha. Ora, Mendel também, só agar aqui um instantinho, Mendel, então, postulou o seguinte, devem existir fatores que ele representou por letras. Ele pegou Vzão para determinar agora a coloração amarela da ervilha e Vzinho, mesma letra, grafia diferente, para determinar a cor esverdeada. Vzão para amarelo, Vzinho para verde. E aí, o experimento, eu vou descrever com detalhes em outra aula, que também vai estar aqui no canal. Ele postulou o seguinte, vou cruzar plantas puras agora, plantas que ele tinha certeza só tinham a receita para amarelo ou só tinha receita para verde. Como é que ele fez isso? Ele fez um pré-experimento. Ele pegou planta com a ervilha amarela e cruzou com a ervilha amarela. Os descendentes que tinham uma ervilha amarela ficavam, quem não tinha, descartavam. Esses descendentes com a ervilha amarela cruzavam entre si. Nasciam os netos. Quem tinha ervilha amarela ficava, quem não tinha jogava fora. E assim, geração a geração, ele foi purificando a amostra. Então, ele tinha plantas puras com ervilhas amarelas cruzadas com plantas puras com ervilhas verdes. E aí, quando ele fez esse cruzamento, ele observou que na F1, todas as plantas geradas tinham ervilhas amarelas. Ué, mas espera aí. A planta amarela tinha Vzão. A planta verde tinha Vzinho. Ué, aqui na descendência só apareceu Vzão? Alguma coisa estava estranha. Aí, ele pegou essas plantas e cruzou entre si. Essas plantas de F1 foram cruzadas entre si. Ué, ele cruzou planta que tinha Vzão com planta que tinha Vzão. O que era esperado aparecer? Todo mundo com Vzão, todo mundo amarelo. Só que quando ele olhou a F2, tinha plantas amarelas com Vzão, mas também tinha plantas verdes, com ervilhas verdes, com Vzinho. Ué, de onde que veio isso? Então, aí, ele viu que a hipótese inicial dele não estava batendo. Um fator só não explicava. Aí, ele passou a usar dois fatores. Aqui era puro, tinha dois Vzão. Aqui era puro, tinha dois Vzinho. Cada gameta, célula reprodutiva, leva apenas um fator do pai para o filho. Então, aqui mandou Vzão. Aqui mandou Vzinho. Todos os descendentes em F1 eram Vzão, Vzinho. Ah, mas só o Vzão está manifestando porque todo mundo é amarelo? Aí, ele criou o conceito de dominante e excessivo. Dominante funciona em dose única. Então, o Vzão é dominante porque ele está funcionando, está determinando a cor amarela. E o Vzinho? O Vzinho não está funcionando. Então, ele está em recesso. Ele é recessivo. Ele só funciona quando está em dose dupla. Quando tem dois iguais. Quando tem em dose única, ele não manifesta. Aí, quando você cruza Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, o que você tem? Você tem indivíduos amarelos, Vzão, Vzão, Vzinho. Você tem indivíduos verdes também, Vzinho, Vzinho. Ah, então quando fazemos isso, ao considerarmos dois fatores, eu consigo explicar corretamente. Vejam vocês. Eu tenho agora, indivíduo puro, Vzão, Vzão, indivíduo puro, Vzinho, Vzinho. Puro amarelo e puro verde. Gameta leva apenas um gene e um fator de cada par. Aqui, todos os gametas levam Vzão. Aqui, todos os gametas levam Vzinho. Os descendentes em F1 são todos Vzão, Vzinho, híbridos, heterozigotos. Ah, o Vzão funciona em dose única. Por isso que ele é dominante. Ele é amarelo. Quando eu faço o cruzamento entre esses indivíduos de F1, o que eu tenho? Três em quatro indivíduos com Vzão. Eles serão amarelos, gerbidas amarelas. Um a cada quatro indivíduos, 25%, com Vzinho em dose dupla, vai ser verde. Então, isso explica a proporção encontrada por ele. Três amarelos para um verde na segunda geração. Qual foi a conclusão dele, que hoje nós chamamos de primeira lei de Mendel? Que as características, os fenotípicos, eles são determinados por dois fatores. Um par de fatores, que hoje também chamamos de pares de genes. Então, o indivíduo pode ser Vzão, Vzão, puro, Vzinho, Vzinho, puro, ou Vzão, Vzinho, híbrido. Também chamamos o Vzão, Vzão e o Vzinho, Vzinho de homozigotos. Homo igual, genes iguais no par. E o Vzão, Vzinho de heterozigoto, o híbrido. Hétero é diferente, tem um Vzão e o Vzinho excessivo. E aí? E na hora de fazer gameta? Os genes ficam juntos? Não, eles se separam. Eles se segregam. Segregar é separar. Durante a formação. Então, leva apenas um fator aqui apresentado por A. Um gene de cada par. Vejam vocês, falamos apenas da cor da semente. Mas Mendel avaliou sete características ao mesmo tempo. Em todas elas, ele encontrou na F2 a proporção próxima de 3 para 1. O que corroborava, concordava com sua conclusão inicial. Tudo bem? Tranquilinho, galera? Belezinha? O experimento preciso está em outra aula, que também vai ser disponível para vocês no canal. Aconselho que vocês, depois de ver essa aula, reforcem com o experimento que eu estou discutindo com calma, para depois a gente passar para a nomenclatura usada em genética. Tá bom? Obrigado pela atenção, meus amores. Um abraço. Valeu!